Olá, galera amada, linda do meu coração, tudo bom? Eu sou o Alexandre Largão, você já sabe, esse daqui é o Confeitario Online. Hoje eu estou meio escondidinho aqui, é porque a nossa cozinha vai entrar em obra. Eu falei para vocês, nós vamos trocar a coloração, vai ficar tudo bacana, tudo muito lindo, feito com o maior amor aí para você. Bom, sabe o que eu vim ensinar para você aqui hoje? Como se faz rosas com pasta de flores. Assiste o nosso vídeo, hoje eu não vou falar muito, e depois dá aquele joinha para mim e se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo grande e eu volto já já para poder começar a fazer uma rosa com perfeição de um arame, ok? Um arame. E aqui na pontinha do arame, você vai dobrar essa ponta, tá? E vamos envolver o nosso arame com uma fita floral. Como eu vou fazer uma rosa branca, então eu vou envolver o arame com fita floral branca, mas se a rosa fosse vermelha ou de uma outra cor, você poderia também estar forrando com fita floral no tom verde. Muito bem, então depois do arame todo forrado, essa parte aqui de cima, você não precisa estar forrando, tá ok? Porque essa parte aqui vai ser para grudar no miolo, na base, para poder encaixar as pétalas, tudo direitinho. Então preste atenção aí no nosso vídeo. Hoje eu vou trabalhar com massa de flores, né? E o legal é você estar sovando bem essa pasta, para que ela fique com uma alta elasticidade e não venha ficar rachando. Observem aí no vídeo que eu deixo sempre essas extremidades aqui, bem mais grossas, está vendo aqui essa pontinha mais grossa, para que eu possa remover com facilidade a pasta da superfície da mesa. Na verdade, aqui eu estou usando um silpete, isso aqui é uma placa de silicone que não deixa a pasta grudar. Agora vamos fazer as nossas pétalas. Com esse cortador da Celebrate, o menorzinho, eu vou fazer uma para tampar o miolo e vou fazer mais três pétalas para poder começar a dar formato de um botão e depois se transformar em uma rosa. É super importante que essa parte aqui da coxinha esteja bem seca, por isso que quando você for colocar o arame, passar a fita floral, aí você vai fazer a coxinha de pasta e vai introduzir o arame e deixar secar de um dia para o outro, para que não venha soltar, para poder fixar as pétalas. Aqui nós vamos, então, envolver a pétala, tampando toda essa parte da coxinha. Bom, para grudar as pétalas, é necessário passar cola de CMC ou um pouquinho de água. Aqui eu já tenho um botão. Na verdade, eu envolvi o miolo com uma pétala e logo depois eu fiz três pétalas. Agora, eu vou fazer cinco pétalas com o cortador médio. Com esse cortador aqui médio, eu vou fazer cinco pétalas. E é sempre muito bom eu poder estar ressaltando para vocês aqui no vídeo que o mais importante para que essa flor fique bem natural é a pasta de flores, você abrir a pasta de flores bem fina, pessoal, para que fique bem natural. E aí Legenda Adriana Zanotto Começa a ver aí no vídeo que já começa a dar efeito com as 5 pétalas, agora nós vamos fazer 7 pétalas e também se você quiser uma rosa bem grandona, como você vai ver, tem uma rosa que eu fiz bem grandona, num tom marfim, aí você coloca mais pétalas, tá? Mas o ideal é miolo, forra o miolo primeiro, depois 3 pétalas, 5, 7 e aí você pode fazer mais pétalas para que a sua rosa fique bem grandona. Vamos dar prosseguimento aí no vídeo. A partir da 5ª pétala existe um detalhe muito bacana para você fazer para que as rosas fiquem bem naturais, ok? Para ela ficar natural é legal você estar dobrando a ponta de cada pétala e eu vou mostrar para você aí no passo a passo. É muito bom lembrar para você que está nos assistindo, para quando você for fazer as pétalas maiores, tá? Você dobrar essa pontazinha mais larga aqui, tá? Para quando você for colocar aqui, ó, ela cair com essa partezinha aqui, ó, para baixo, para dar esse efeito e ficar bem legal. Aqui eu já tenho a nossa rosa pronta, essa rosa pode ser armazenada em uma caixinha de papelão por aproximadamente 3 meses a 6 meses. Claro que depois de 6 meses ninguém vai comer a flor, né? E daí agora nós vamos montar um arranjo para vocês verem, espero que vocês tenham curtido aí bastante. Eu quero mostrar para você também como fazer a folha, tá? Eu estou com uma pasta de flores, tingi ela de verde, aí pode ser o tom que você achar legal. E você pode estar usando também, sabe o quê? Olha aqui, ó, aqui é um moldezinho de resina da folha, tá? Esse molde tem umas arranhaduras, a qual eu vou acalcar aqui, ó, pressionar bem. Vou vir com um estilete, cortar. E já está pronto, é muito fácil, gente. E a folha também, o legal é deixar ela secando aproximadamente aí 24 horas, em cima de uma plaquinha de isopor, para tirar a umidade. Aí você pode dobrar as pontas aqui, ó, e dar uma tremulada nela, deixar ela secando assim, ó, para que ela fique bem durinha e com movimento. Um outro detalhe bem importante que eu tenho para te mostrar aqui nesse vídeo, é que você pode estar pintando as flores, tá? Com corante em pó. Aqui, ó, eu vou carregar o corante amarelo bem no meio, para que o miolo fique bem, bem amarelinho. E depois eu vou só sombriar as pontas. E isso dá um efeito muito legal. Ou você também pode estar tingindo a pasta de flores com corante em gel. Olha como é que fica legal a nossa flor, pessoal. Pintando com corante em pó. Como eu falei para você, aqui no centro eu exagerei com mais corante. Aqui no meio, eu já fui, aqui nas pontas, eu já fui colocando menos, para dar esse efeito degradê. E isso é legal, que eu posso ter o quê? Uma rosa branca guardada, tá? Você guarda a rosa e quando algum cliente te pedir, ah, eu quero um bolo com rosas amarelas ou rosas vermelhas, você pode transformá-las na cor que você quiser de imediato. Viu que bacana? Uma outra rosa com uma pintura bem especial. Tá vendo como é que fica bacana, gente? Você pode ter rosa de qualquer cor. É só fazer branquinho e guardar. Depois é só você usar a sua criatividade e fazer, ó, lindos arranjos como esse no seu bolo. Gostou? Bacana, lindos, né? Parece até de verdade, né? Mas são flores comestíveis, feitos com muito amor. Aproveita, ó, dá aquele joinha, compartilha os nossos vídeos, conta para todo mundo e muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu respeito aqui no nosso canal. Gente, não se inscreva, hein? Ou melhor, não se inscreva, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no nosso canal, fiquei meio doido hoje, gente. É muita coisa aí para falar. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.